Música Bem pessoal, agora venho-vos falar de Daniel Monteiro, que lamenta a morte de colega PSP. Fábio Guerra, de 26 anos, faleceu esta segunda-feira vítima das graves lesões cerebrais que sofreu após ser agredido à porta de uma discoteca em Lisboa. O jovem era agente da Polícia de Segurança Pública. O agente Fábio Guerra honrou até às últimas consequências a sua condição policial e o seu juramento de dar a vida se preciso for, num gesto extremo de generosidade e sentido de demissão. Disso nunca nos esqueceremos, pode ler-se no comunicado da PSP. Daniel Monteiro, ex-concorrente do Big Brother 2020 e que agora está ao serviço da PSP, já reagiu. O nome dele era Fábio Guerra, um homem com princípios e valores que não virava a cara ao perigo e a qualquer missão que lhe fosse encutida. Alguém lhe tirou a vida naquela noite que apenas era de diversão com os camaradas barra colegas. Começou por referir. O Fábio mesmo, a civil, deparou-se com uns desacatos na via pública e com o seu espírito de guerreiro e polícia tentou intervir com os camaradas para bem dos cidadãos que se encontravam nessa mesma situação. Acabou por ser brutalmente espancado em praça pública e acabou por falecer. Hoje foi ele, amanhã pode ser qualquer um que está a ler este texto. Respeitem a polícia, respeitem o próximo, nada, mas nada justifica a perda de uma vida. Apolou então o Daniel Monteiro, ex-concorrente do Big Brother e namorado de Yuri Melanie. É isto pessoal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho